Percussão Egípcia Esse é um instrumento chamado Bendir. Pandeiro árabe utilizado como base no trio de Bendir, Rick e Derbach. Marca as pulsações rítmicas e os acentos graves como o Saq. Esse instrumento é o Rick. Pandeiro com platinelas de grande complexidade musical devido às suas características. No trio é utilizado para criar dinâmicas e floreios complementares ao Tabla e ao Derbach. E o Derbach, que já estudamos anteriormente, é o instrumento principal da música árabe. Vejamos agora o Tabla. Tabla árabe é um estilo marroquino em corpo de cerâmica e de pele de cabra. É um instrumento musical de percussão muito usado na Índia, normalmente em músicas meditativas, tão comum quanto o pandeiro no Brasil. Este instrumento é dividido em dois tambores, um agudo chamado Daia e um grave chamado Baia. Agora vamos ver os instrumentos de sopro. Vejamos, este instrumento é o Mismar. Instrumento que também é conhecido como Zurna ou Raika em outras regiões. Caracterizado pelo som agudo e estridente, é muito comum ser utilizado nas introduções de algumas músicas, como por exemplo do Said, que é o estilo folclórico. Agora nós temos o Nai, que é uma outra flauta. O ícone que nos se refere a instrumento de sopro do mundo árabe. Tem caráter profundo e introspectivo, sendo utilizado em canções como Texins e Rituais de Andaluz. Andaluzia é uma religião da Espanha e está localizado na parte medieval do país. Vejamos agora o Kauala. Instrumento parente dos nais, feito de uma gramínea, que é um capim, grama ou relva, típico que cresce até nos metros de altura. Possui um som intenso e é muito utilizado em festivais egípcios. Agora, vejamos os instrumentos de corda. Vejam, esse é o Zaz. Da família dos Baglamas, que é um instrumento de corda turca. Este instrumento é muito utilizado na Turquia, no Irã, no Azerbaijão, no Kurdistão e no Balcãs. Vejamos agora o Alaúd. É um instrumento de corda que introduziu a música árabe no Brasil. Existe muitas variantes desse instrumento ao redor de todo mundo, onde há técnicas e inúmeras cordas de sonoridades diferentes entre si. E aí E aí Tchau, tchau.